Bom, é isso aí pessoal, Estúdio Câmara de volta em comemoração, claro, os 250 anos de Campinas. Bom, hoje evidentemente um programa super especial, porque a gente vai trazer histórias sensacionais de muito suspense. Tá bem bacana, eu vou explicar já já pra vocês, antes eu vou apresentar os nossos convidados, o Diego Toledo, representando o Campo História, tudo bem? Prazer, tudo bem. Boa tarde, Diego, beleza? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa, vamos bater um papo longo aqui nessa segunda-feira, porque é segundão, então vamos começar falando de muita história interessante aqui de Campinas, né? Vamos falar também com o Diego Souza, que é idealizador do O Que Te Assombra. Beleza, Diego, boa tarde. É, Tiago, beleza, ele é da outra temporada. Opa, o Diego e o Tiago, é que a gente tá com a calça parecida. Não, é que o Rodrigo, é que ele inverteu a ordem, é que ele me confundiu. Tudo jóia? Tudo bom, Tiago, beleza? Prazerzaço estar aqui, poxa, falar com... Vamos começar falando sobre o trabalho de vocês, o que é O Que Te Assombra? Conta pra galera, o que tá em casa e não conhece, por favor. O Que Te Assombra é, na verdade, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de explicar o que é, porque ele vai mudando ao longo do tempo, né? De acordo com o que a gente encontra pelo nosso caminho. Mas ele começou aqui em Campinas a partir de uma coisa meio terapêutica, né? A gente vivendo aquele final da pandemia e eu tava super apreensivo e ansioso, né? Tinha perdido uma tia de Covid e tava compulsivamente procurando e lendo e consumindo o conteúdo ligado a isso, a morte, ao insólito, em todas as direções. E aí acabei propondo pra alguns amigos que a gente buscasse, muito inspirado no livro Assombrações do Recife Velho e do Gilberto Freire, pegarmos as histórias de Campinas e transformarmos em episódios pra internet. Cada uma em seu respectivo episódio. E aí a gente acabou vendo que não tinha graça nenhuma só contarmos essas histórias na internet, mas a gente decidiu levar as pessoas nos lugares em que elas ocorreram ou onde haviam os relatos, né? Tô falando que o projeto se modificou ao longo do tempo porque a partir disso a gente começou a fazer essas visitas com o público e depois a gente foi pro Cemitério da Saudade, aí o Cemitério da Saudade despertou uma série de outros interesses na gente e acabamos ficando meio especialista em encontrar as narrativas de cada um desses lugares. E esse projeto que nasceu aqui em Campinas hoje tá até no Rio de Janeiro, a gente já levou pra várias outras cidades. Eu vi no seu Instagram, dá uma volta boa aí, né? Volta em São Paulo, os passeios, os cemitérios mais conhecidos de São Paulo, a gente tem atividades, por exemplo, atividade noturna no Cemitério da Consolação, o que ele faz são os nossos. Bom, daqui também, que já tá super consolidado, né? Esse Saudade de Suas Vozes, que é um projeto paralelo, né? modelo que surgiu do que te assombra e que a gente levou pra outros lugares. Então, é mais ou menos isso. É, tem muita história pra contar, bem bacana. Vamos falar com o Diego também, o que é o Campo História? Conta pra galera que tá em casa, certamente já todo mundo super curioso. Sim. Campo History, ela surgiu... Então, fala em História ou History? A gente chama Campo History. Mas também no Instagram tem História. Mas quem for estar pesquisando no Instagram, pode colocar Campo História, que também vai estar encontrando. O nosso trabalho surgiu também em período da pandemia, né? A pandemia, ela mudou a vida de muitas pessoas. Com certeza. Em 2020, teve um projeto, Santo Paula Souza, Ideias Inovadoras. E por trabalhar na área de arquivo, dentro da Unicamp, e ter como parceiro, uma amizade de mais de 15 anos com o Ivan, que é historiador, a gente conversa de corredores, viu esse projeto de Ideias Inovadoras. A gente falou, por que não utilizar aquilo que a gente tem de conhecimento, mais de 15 anos trabalhando na área de arquivo, preservando documentos, levar de uma forma lúdica pra população. Contar a história de Campinas, mas não de uma forma acadêmica, que a gente estava acostumado dentro da universidade, mas sim de uma forma lúdica. E aí escrevemos um projeto para o Centro Paula Souza, e ali a gente concorreu entre mil projetos e ficamos entre os 50 melhores ideias. A gente criou o Instagram, o canal no YouTube, e começamos a percorrer as histórias, ir atrás das histórias. Mas a gente utilizou, a gente chama Guardiões das Memórias, que são as pessoas que obtêm a história de Campinas, mas também os centros de memória, os arquivos que existem aqui na cidade, buscando artigos, livros, e contando a história, reconstruindo essa história que aconteceu, como a gente diz, 250 anos de Campinas, tem muita história nessa cidade. Eu também dei uma olhada no Instagram de vocês, lá tem bastante coisa também bacana, né? Sim, sim. A gente, cada semana a gente faz um post, né, semanal, e durante a semana também, tem o dia de TBT, a gente vai postando. Então, todo dia tem conteúdo para que as pessoas possam acompanhar um pouquinho da história da cidade de Campinas e da região metropolitana. Com certeza vai ter muita história legal, a gente vai continuar com o Tiago, também com o Diego, mas olha só, pessoal, ontem teve passeio ciclístico realizado em comemoração aos 250 anos de Campinas. Dê só uma olhada. Logo cedo, todo mundo se preparando para o passeio ciclístico em comemoração aos 250 anos de Campinas. O evento, promovido pela Prefeitura e a Câmara Municipal, teve o apoio operacional da INDEC, a empresa que gerencia o trânsito na cidade e a Associação de Ciclistas Cicloativo Campinas. É muito importante foi receber esse convite, né, da Câmara Municipal, que pela primeira vez incluiu um passeio ciclístico numa data comemorativa da cidade. Então nós estamos muito felizes com esse convite e por unir o esporte, a cultura e o lazer no momento desse e mostrar que a gente está unido aqui junto com a Secretaria e com a Prefeitura para buscar melhorias para todos os ciclistas de Campinas. Desde o começo do ano, quando a gente começou a planejar este evento, é ter uma atividade entre todas as outras que a Câmara elaborou ao longo desse período que reunisse esporte, lazer e cultura e principalmente que fosse um passeio pedagógico, que as pessoas conhecessem ao longo do caminho as maravilhas da cidade, ou seja, aqueles monumentos que fazem parte da história. Essa foi a ideia, levar um pouco de cultura, um pouco de história e que entre possivelmente no calendário turístico da cidade. Eu acho que é uma forma da gente ressaltar a história da cidade, porque em todos os pontos a gente vai contar essa história, porque esses pontos são pontos históricos e culturais e ao mesmo tempo integrar a nossa equipe com a população, as famílias e aí fazer essa linda pedalada. Os participantes aproveitaram para exercer a solidariedade com a doação de um quilo de alimento. O que foi arrecadado será encaminhado ao Banco de Alimentos de Campinas com destinação à população em vulnerabilidade do município. O passeio também contou com o apoio da Guarda Municipal, do SAMU, além dos Anjos, Ambulância e da SEASA. No trajeto dos mais de 250 ciclistas, as sete maravilhas da cidade, a Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Jockey Club, Mercadão, Torre do Castelo, Escola Preparatória de Cadetes e o Parque Portugal. O trajeto teve paradas em cada um dos sete locais e foram apresentados por guias da Secretaria Municipal de Cultura. A bicicleta, como um veículo de transporte e mobilidade, permite com que a gente circule pela cidade e tenha experiências diferentes. E esse passeio em especial, a gente está trazendo a instrução dos guias de turismo, que são especialistas na história da cidade, que vão trazer mais informações sobre alguns prédios históricos do centro, que são as sete maravilhas. Ao final dos 17 quilômetros, os ciclistas chegaram ao Parque Portugal, que é uma das sete maravilhas da cidade e um ponto turístico muito importante. Aqui, eles tiveram a explicação do que representa o Parque Portugal, hidratação, alimentação e conhecer um pouquinho da história da nossa cidade. A estrutura, montada pela Secretaria de Esportes, finalizou o evento, que pode ser o piloto, para outros que tenham essa proposta de apresentar a história de Campinas. E nada melhor que escolher o cartódromo, onde tem uma certa democracia, tem ciclista, tem corredores, tem criança. Então, é o lugar, vamos dizer assim, a praia de Campinas. Ação cumprida, todo mundo curtindo. Muito bom. Agradeço aí todo o apoio da Prefeitura, Câmara, Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Guarda Municipal, Endec, todo mundo, obrigada. E aos ciclistas, né, que estão aqui presentes. Então, é um piloto muito importante para a gente, que a gente espera que a gente consiga reproduzir, né, outras edições e levando até em outros bairros da cidade. Bom, é isso aí, bem legal a matéria, né? A Mirna foi nos Sete Pontos, as Sete Maravilhas aqui de Campinas, né, Diego? Isso mesmo, essas Sete Maravilhas, e que poderia ter muito mais, né? Porque se a gente analisar Campinas, tanto de lugares que tem bonitos e históricos, que podem ser utilizados, né? É maravilhoso poder ver esses passeios, e como a gente também promove o que te assombre e Camp Rister. O que você achou, Tiagão? Achei super legal, acho que falta o Cemitério da Saudade como oitava maravilha, no mínimo, porque eu gosto, eu acho que ele é a primeira maravilha daqui, né? Eu adoro o Cemitério da Saudade, mas é muito legal, e eu acho que tem dois aspectos muito interessantes. Um é o deslocamento a pé ou de bicicleta, quer dizer, as pessoas circulam pela cidade, quer dizer, reoxigenam essas vias, e fazem um exercício e aproveitam para conhecer, né, esses pontos históricos. Bom, já que você citou aí o Cemitério da Saudade, vamos chamar um vídeo do Kit Assombra sobre justamente o Cemitério da Saudade de Campinas. Olha só. Bom, é isso aí, pessoal. Já, já teve um probleminha, mas já, já a gente vai mostrar aí o Cemitério da Saudade. Antes, gostaria que você falasse o que as pessoas vão conseguir ver nesse vídeo aí. Esse passeio foi... Esse é o registro do nosso último passeio no Cemitério da Saudade, que foi muito especial para a gente, porque ele foi exatamente na virada do dia 13 para o dia 14. Então, foi o passeio que começou às 11h59 e terminou duas horas, duas, duas e meia da manhã do dia 14. Então, esse passeio, provavelmente, foi o primeiro evento oficial dos 250 anos de Campinas. E só para complementar uma coisa sobre o Cemitério da Saudade, foi uma ideia nossa aqui para a Câmara, mas a gente tem, provavelmente, no próximo semestre, a primeira lei de reconhecimento do patrimônio funerário cultural de uma cidade no Brasil, e vai ser de Campinas. Então, é uma lei que já foi aprovada pela Comissão de Educação e, no segundo semestre, tomara que ela seja votada, a gente torce para que ela seja aprovada pela Câmara. E se isso acontecer, se isso se concretizar, nós teremos em Campinas a primeira lei de reconhecimento do patrimônio funerário de uma cidade no país. Bom, é isso aí. Eu vou chamar a Rúbia de Oliveira, porque ela está num local bem bacana. A Rúbia de Oliveira vai conversar conosco. Vamos lá, Rúbia. Onde você está? Conta para a gente. Boa tarde. Bom, já, já, Rúbia, então, vai falar com a gente. Vamos aguardar um pouquinho. Fale sobre o Beco do Inferno aí. Bom, o Beco do Inferno, eu falo que o Diego eu conheço melhor. Os dois manjam pra caramba. Eu sei da parte sobrenatural do Beco do Inferno. Eu acho que falar do Beco do Inferno é voltar desde a fundação de Campinas, porque a gente não pode esquecer do período que passamos aqui da escravatura. Então, ali, aquele local do Beco do Inferno, que hoje é conhecido como Travessia São Vicente de Paula, ali foi chamado Beco do Inferno devido à população que frequentava aquele local. Havia muitas pessoas, a gente diz, né, pessoas, garotas da noite, frequentavam ali algum período de Campinas, também invadios. Então, era um local perigoso. Mas antes desse período, na época da escravatura, ali onde que é Largo das Andorinhas, era Largo do Pelourinho. Então, ali se comercializava escravizados. Então, assim, ali tem muita história. E aí, o pessoal chama Beco do Inferno, né, traz essa energia, às vezes, um pouco pesada. Falam quando passa ali, tem uma energia um pouco pesada. Então, tem essa questão de que negros, né, escravizados, eram chicoteados e comercializados naquela região onde fica o Beco, a Travessia São Vicente de Paula e Largo das Andorinhas. Pois é, e a nossa repórter, a Rúbia, viu, Diego? Deu uma passada lá para conferir como é esse local. Boa tarde, Rúbia! Oi, André! Boa tarde para você. Pessoal do estúdio, boa tarde. Pessoal de casa também. Uma excelente semana. É o seguinte, nós estamos aqui na região central de Campinas, no Largo das Andorinhas. A ideia é contar um pouquinho para você sobre esse lugar ali, ó. Hoje conhecido como Largo São Vicente de Paula, mas também conhecido como Beco do Inferno. Por que será esse nome? Você conhece? Você já passou por aqui? Você sabia que essa travessa de 60 metros de extensão fica entre a Rua Lusitana e o Largo das Andorinhas? É, em 1861, após a inauguração do Mercado Grande e em 1882, com a chegada do Mercado das Hortaliças, esse beco passou a ser mais frequentado. De acordo com a história, pela falta de iluminação, o local passou a ser frequentado por pessoas com hábitos noturnos, pessoas de má fama e por conta da algazarra e da degradação, esse lugar passou a ser chamado como Beco do Inferno. Você que mora aqui em Campinas já passou por este local? Você já experimentou passar aqui à noite? Olha, a história conta que esse local também era utilizado como um espaço para cometer crueldade com os escravos, né? Então, são histórias que o povo conta, são histórias aqui da cidade de Campinas e você já sabia que esse local tem todas essas histórias, algumas lendas, né? Que o pessoal conta. E outra coisa, importante a gente salientar que na época, esse lugar, o Beco do Inferno, não tinha iluminação nenhuma. Inclusive, tem também a história de uma pessoa que tem um salão, que tinha um salão na época, né? Ouvia passos, ouvia os móveis se mexendo, porque ela alugou o espaço já com móveis antigos. E aí? Hoje sim, porque o local é iluminado. Então, para caminhar à noite, tem iluminação. Agora, eu vou te contar. De manhã, eu caminhei ali e eu senti um arrepio, um frio nas costas, assim, sabe? Aquela coisa? Por que será? Por que será, né? Que história realmente tem por trás de todo esse espaço que a gente pode vislumbrar, né? São paredes enormes, porque do lado são prédios construídos e grafitados, mas é um espaço meio diferente. Diferente. Só para a gente fechar, quero lembrar que em 1906, a Câmara de Campinas denominou o Beco do Inferno como Travessa São Vicente de Paulo, né? Em reconhecimento aos serviços prestados aí pela entidade filantrópica São Vicente de Paulo às pessoas em vulnerabilidade social. Então, contei um pouquinho, né? Assim, da história, um spoiler, porque eu sei que esse pessoal que está aí no estúdio tem histórias bem interessantes aqui do Beco do Inferno. Voltamos com você. Aí, André. Pois é, muito obrigado, Rubia. Valeu pelas informações. Realmente, a galera que está aqui tem um conhecimento profundo. Inclusive, eu descobri o porquê de Campinas ser chamada de Cidade das Andorinhas nesse momento. Por quê? Conta pra gente. Isso mesmo. Como ela trouxe ali, a região Larga das Andorinhas também teve o mercado de hortaliças. E aí, nesse período que tinha o mercado de hortaliças, voavam muitas andorinhas por ali. Então, a cidade de Campinas acabou adotando esse símbolo. E, frente à Prefeitura de Campinas, tem um monumento das andorinhas, delas voando. Esse monumento, pra quem não sabe, ficava no Largo das Andorinhas. Olha só. Houve uma mudança do Largo das Andorinhas pra frente da Prefeitura. Então, a cidade de Campinas é conhecida como a cidade das andorinhas devido ao mercado de hortaliças que ficava nesse espaço. Você sabia dessa aí, Tiago? Essa sabia. O que eu acho interessante, a contradição, principalmente no Beco do Inferno, é que ele se tornou o Beco do Inferno não por tudo que a comunidade negra sofria ali. Enquanto os escravizados eram torturados, ninguém chamava de Beco do Inferno. Quando ele começou a mudar a frequência, se tornar um lugar de boemia, aí que virou o Beco do Inferno. Então, essa é uma coisa que me chamou muita atenção. Nesse quadrilátero ali, porque o Beco do Inferno subia até um pouco mais, ele não terminava ali, acho que ali não é, ali é a Lusitana? É a Lusitana, ele ia até o próximo quarteirão. Ele ia até quase a Doutor Quirino, né? E ali foi fechado, ele foi encerrado ali. Mas esse, é interessante a gente perceber a dinâmica daquele local, porque ficava o Beco do Inferno e até a Doutor Quirino, o Largo do Pelourinho era aquela parte, existia lá em cima, perto da Igreja do Carmo, ainda um tronco de Açoite, quer dizer, e a Forca, um período ficou, um período ficou no Largo Santa Cruz e depois ela foi levada, ela foi levada até onde era o cemitério dos cativos, onde fica mais ou menos o Largo São Benedito. Então, a dinâmica da cidade era uma dinâmica bastante ostensiva do ponto de vista de opressão visual, né? Era muita coisa assim, então era um ambiente que, lógico, esse é um ambiente que hoje nos faz refletir e, claro, para as pessoas mais sensitivas, acabam vivendo experiências diferentes, né? Para não falar assombradas. É, e para pegar o gancho, eu vou chamar agora um vídeo do Campo História sobre a Travessa São Vicente de Paula. Olha aí, pessoal. Como a gente sempre diz, onde tem placa, tem nome, e aonde tem nome, tem história. Travessa São Vicente de Paula. Qual é a sua história? Então, se acomode que lá vem história com a Campo História. Com apenas 60 metros de comprimento, a Travessa fica entre a rua Lusitândia e o Largo das Andorinhas. Apesar de Campinas ser uma grande metrópole, ainda mantém preservado marcas do passado. Essa região foi bastante frequentada em meados de 1886, devido aos comércios locais. Porém, ao anoitecer, por falta de iluminação, vadios e garotas da noite ocupavam o beco, sendo considerado um espaço perigoso, assim ganhando o nome Beco do Inferno. Apenas em 1906, o beco ganhou o nome em homenagem à entidade filantrópica São Vicente de Paula, conhecida por cuidados pobres. Em um triste momento de nossa história, essa região era conhecida como Largo do Pelourinho, onde pessoas escravizadas eram comercializadas e castigadas no tronco. Realmente, tem muita história nessa região. Compartilhe! E tem mesmo, né Diego? Tem demais! Aí, um dos bordões que a gente utiliza, onde tem placa, tem nome, onde tem nome, tem história, é isso que a gente traz, né? Andando por Campinas, conhecendo as ruas, os patrimônios, a gente vai vendo tanto de história que tem por trás desses patrimônios de Campinas. Já deu para esgotar as histórias ou tem muito mais coisa para contar ainda? Tem muito mais coisa e a história é construída no dia a dia, né? Tem a história atual, a história passada e a história vai acontecendo. E 250 anos é muita história para ser contada. Eu vou chamar um vídeo seu agora sobre a Catedral Metropolitana de Campinas, que eu dei uma olhada hoje pela manhã na redação. Confesso que eu fiquei e falei, meu Deus do céu, descer toda essa escadaria. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, pessoal. E aí, pessoal. Como foi a ideia para gravar isso aí, Tiago? Eu fui meio irresponsável, né? Na verdade. É um registro que não é um registro que se faz toda hora e não pode subir simplesmente porque o altar-mor da Catedral também é uma das peças a serem protegidas, né? Um do acervo imobiliário da Catedral, que é do Vitoriano dos Anjos. Quer dizer, é o mesmo escultor do altar-mor da Igreja do Bom Fim em Salvador, para você ter ideia. Então, mesmo. Ele tem esse outro... Então, a gente tem como referência esse grande escultor. Mas eu queria mostrar, na verdade, a primeira dificuldade que se tem para fazer a manutenção dela, né? Esse dia que a gente subiu foi um dia que antecedeu o dia 14 também. Foi dia 12 de julho. Então, antecedia também as comemorações dos 250 anos da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que é a mesma... Campinas faz aniversário por conta dessa missa de fundação do povoamento, né? Então, era a mesma comemoração. Então, eu subi para mostrar para as pessoas a altura que é e a dificuldade que se tem para chegar lá e para manter isso, né? Longe de... A distância de cupim e dos efeitos do tempo também. Porque analisando, né? Que nem comentou da manutenção, até para achar um monte de obra, né? Especializada para que possa fazer essa preservação. É difícil também para poder encontrar, né? Devido ao período que foi construído de pessoas que têm essa técnica para manter preservada. É muito difícil. É complicado o negócio, né? Para manter tudo isso. Porque a catedral não tem 250 anos, né? Essa é uma... O que tem 250 anos é a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Boa! Já já a gente vai ver mais vídeos, tem muito mais histórias, tá? Legal. Bom, é isso aí, pessoal. A partir de hoje, então, acesso ao novo terminal Mercado na região central aqui de Campinas passa a ser exclusiva aos usuários do transporte público coletivo municipal. Portanto, a entrada será pelas catracas de entrada localizadas na Avenida Benjamin Constant que é em frente ali, né? Ao mercado municipal e também no cruzamento entre as vias Bernardino de Campos com Ernesto Cuman. Qual foi o vídeo mais difícil? Aquele que deu mais trabalho para você gravar, Diego? Para você produzir? É... Como... Qual, assim, que é aquele inesquecível que mais bombou nas redes sociais? Olha, eu vou utilizar uma frase que o meu colega de trabalho, o Ivan, Que é historiador sempre traz que sempre é o próximo, né? A gente sempre vai aprendendo, sempre vai tendo novas dificuldades, novos aprendizados. Então, a gente diz que é sempre o próximo. Todos os que nós fizemos foram maravilhosos. Não dá trabalho. O trabalho é sempre um prazer. Então, quando você tem prazer em fazer esse tipo de serviço, não há trabalho algum e a gente tem... A gente criou sobre a Nossa Senhora das Lágrimas, a gente acabou de falar da catedral. É. Tem a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas que a irmã Guilherme recebeu. Então, tem os episódios sobre ela, tem sobre o Mestre Tito, que foi prazeroso também construir uma série sobre o Mestre Tito, que nem a gente estava falando sobre o Largo São Benedito, Igreja de São Benedito. Então, há vários episódios, então, cada um tem um carinho especial. Bom, e falando sobre o seu projeto, o que te assombra, realiza atividades nos finais de semana. Como que é isso, Tiago? A gente faz os finais de semana. Hoje, o nosso... Os passeios mais recorrentes é no Cemitério da Saudade, que ele tem um pouco menos de dificuldade logística. Tem um estacionamento pessoal que vem de carro parar, tem ponto de ônibus próximo também pra quem vem de ônibus, pra quem vem a pé também é fácil. A gente tem vários outros passeios em Campinas. A gente tem esse pelo centro, que passa pelo Beco do Inferno. A gente tem um que fizemos no Observatório Gianni Collini, que é sobre a lua e toda a mística sobre ela, especialmente sobre licantropia, que é o fenômeno dos lobisomens. A gente tem um na Mata Santa... Na verdade, na Mata Santa Genebra, a gente tem dois. Tem um que é infantil, que é na trilha do Saci, que é na trilha do Folclore, e outro que a gente fez, que a gente fazia na trilha maior, que dá quase seis quilômetros, à noite, contando histórias e lendas locais, algumas amazônicas, outras lendas locais mesmo. A gente tem ainda esse da Catedral. Fizemos um muito legal até o cemitério dos alemães, o Complexo Luterano e os alemães. Então, acho que em Campinas a gente deve ter uns seis passeios, uns seis modalidades. tudo criado por nós, tudo criado, tudo o roteiro nosso. O cemitério dos alemães foi muito legal. A gente saiu do Complexo Luterano e foi a pé com o esquife de 1883, o Edinho, 86, mais ou menos. O Edinho não tem exato. É de 1800. E a gente saiu com o esquife que levava caixão. Então, a gente reproduziu um cortejo fúnebre que sai da Igreja Luterana, que fica lá perto de Viracopos, para quem não sabe. e saímos pela estrada e fomos até o cemitério dos alemães com o esquife reproduzindo o trajeto de um cortejo fúnebre da comunidade alemã. Boa, que legal. Pessoal, quem quiser participar aqui pode mandar um WhatsApp para a gente, não é? Vocês já estão acostumados com o número, está aí no vídeo, é o 19, né? É o 19, 9 e 7. Vamos lá, pessoal. Então, confirmando aqui o WhatsApp, 978-293776. Quem quiser participar, quem quiser mandar algumas perguntas aqui para os nossos convidados, fiquem à vontade, né, Tiago? Fique à vontade. É um prazer. Vocês estão prontos aí para responder, não é isso? É um prazer receber perguntas, as telespectadoras estão nos assistindo. E, como o Tiago trouxe, né, falando do cemitério, o cemitério dos alemães, há uma... Tinha um flocórico, né, antigamente, que as pessoas que não conheciam aquela região falavam que tinham caído um avião ali alemão. E aí, depois, a gente também pudemos também visitar lá. Aí, a gente descobriu que eles tinham dificuldade, né, para levar, como é uma região distante de Campinas, ficam do centro, né, fica próximo ao aeroporto, vira copos, as pessoas tinham dificuldade a colônia alemã de levar. Então, eles fizeram uma solicitação para que criasse um cemitério mais próximo da colônia alemã ali para que eles fizessem o seu sepultamento. E a gente fala de cemitério, Campinas também, né, a gente trouxe no nosso canal, que Campinas, quando começou a ter a fundação, uma das primeiras coisas que conquistou foi o cemitério. Jura? É, e que ficava ali na região central, próximo à Basílica do Carmo. Então, antes de se ter a igreja para fazer a primeira missa, se teve o cemitério para fazer o sepultamento. Campinas é cemitério antes de ser cidade. Antes de ser cidade. O registro de 1753 do cemitério dos cativos é pouco mais de 20 anos de 1774, que é dessa fundação do povoamento que veio a ser Campinas depois. A Campinas é cemitério antes de ser cidade. Olha só que curiosidade. A confusão do pessoal sobre o acidente aéreo, porque Campinas já teve um acidente aéreo gravíssimo de um avião da Aerolíneas Argentinas. E o que aconteceu lá no cemitério dos Alemanhas foi o seguinte, o avião caiu, saindo de Viracopos, era uma noite que chovia muito, era um avião que fazia escala em Campinas apenas, ele não ficaria aqui, ele abasteceu em Viracopos, o piloto deixou o copiloto levantar voo e o copiloto não pegou velocidade suficiente para levantar voo. Então quando ele levantou, ele perdeu a altitude, bateu num eucaliptal e explodiu com o tanque cheio. Então foi uma tragédia muito grande. O que aconteceu? Recolheram os corpos das vítimas, quase 55, 54 vítimas e passada uma semana, os animais da região, os cachorros, começaram a aparecer em casa com pedaço de gente. Nossa! Mão, pedaço de perna, porque a explosão foi tão grande que óbvio que não conseguiram, os corpos não ficaram apenas em um local. E aí com o tempo começaram a chamar a atenção dos animais, começaram a pegar. E aí a colônia alemã foi lá e recolheu esses restos mortais e não tinha o que fazer com aquilo. Os corpos dos argentinos já haviam sido transladados para a Argentina, então recomendaram ao pessoal de colônia para sepultar no cemitério dos alemães. e lá tem uma área, uma pequena área no cemitério, onde na verdade foram sepultados esses restos mortais. Então não foi um avião, não é que tinha gente, são os argentinos que morreram nesse acidente que estão enterrados lá, mas alguns restos mortais deles sim. Bom, olha só, eu ia até fazer essa pergunta, e chegou justamente do Carlos, lá da Vila Padre Antieta, perguntando para você como é a caminhada assombrada. Ele quer saber informações? Essa caminhada que a gente sai do centro da cidade, a gente costuma sair do Largo Santa Cruz, passa por vários lugares onde há relatos de histórias, até terminar no cemitério dos cativos, que é esse cemitério ali perto do Largo São Benedito, perto da igreja de São Benedito, que é uma igreja fundada pelo mestre Tito, ele não viu terminar a obra, mas é fundada por ele. E a ideia do passeio é sair de onde foi instalada a forca em Campinas, a primeira forca que executou o menino elesbão, jovem, negro, escravizado, que foi acusado de ter matado o capitão Luiz José de Oliveira, e a gente vai até onde essa forca foi queimada, porque essa forca foi instalada lá em 1835, foi levada para o cemitério dos cativos, que era uma região de convívio da comunidade negra, e foi lá em 1848, e depois de um tempo ela foi queimada. Então a gente gosta da história dessa forca sendo queimada no cemitério dos cativos, da instalação dela, caminhada por todos os pontos com histórias sobrenaturais de Campinas, e a gente chega no cemitério dos cativos onde a forca foi queimada. Essa é a história que a gente conta nesse passeio assombrado. Fala, Diego. O Largo Santa Cruz, para quem está assistindo e não conhece, fica no Cambuí, que é um dos bairros mais nobres de Campinas. E ali, antes da fundação de Campinas, ali serviu como ponto, pozo dos tropejos que seguiam pelas estradas Goiás. Então os bandeirantes, quando eles vieram de São Paulo para seguir em busca do ouro, passavam por Campinas e paravam ali. Então ali era um local de entrada e saída da cidade. Então você vê, a forca foi construída na entrada e saída da cidade, foi executado ali um escravizado, e existiu uma lei para construir e tirar a forca. A forca tinha que ser desmontada depois de dois dias. A forca permaneceu por três décadas montada ali. Então a gente vê, eles executaram, manteve a forca por três décadas, mostrando o que aconteceria com os próximos. Já era um símbolo ali. E dali foi, que nem falou, transferido para o Largo São Benedito e que carregava um nome até controverso, porque era Largo da Alegria. Campo da Alegria. Campo da Alegria. Levaram uma forca para o Campo da Alegria. Levaram uma forca e quando chegou a forca rebatizaram o lugar de Campo da Alegria. Quer dizer, a forca, a chegada da forca fez com que... Então tem umas coisas tenebrosas assim mesmo na cidade. Não é muito difícil a gente ficar assustado com essas coisas. Porque é um dado interessante. A gente não dá para florear a história. A história, ela tem... A gente pode estar falando de coisas trágicas, a gente pode lembrar de virtuosidades, de homens magníficos, dos maiores homens do Brasil, campineiro, Carlos Gomes. Sem dúvida nenhuma. Mas a nossa história, ela é composta de momentos trágicos, horríveis, e que eles também pertencem a essa curva narrativa da gente. A gente precisa aprender com elas, né? Porque a gente já precisa aprender com as coisas ruins que aconteceram com a gente. E até falando do maestro, né? Carlos Gomes, há uma tragédia também. Infelizmente, você vê, né? Campinas carrega um pouco disso. Porque a gente até produziu um passeio turístico pela cidade de Campinas, que é quem matou a mãe de Carlos Gomes. Então, para quem não sabe da história, a mãe de Carlos Gomes foi assassinada, né? A gente considera o primeiro femicídio da cidade. Ainda quando ele ainda tinha oito anos de idade, criança, então teve a mãe assassinada. E a gente tem um passeio, promovemos três passeios turísticos pelo centro de Campinas, contando a história, passando por onde Carlos Gomes nasceu, em busca de saber quem matou a mãe de Carlos Gomes, que é baseado num livro do doutor Carlos Queiroz, que escreveu esse livro com base documental dessa história. Fato Relímpico. Bom, eu vou te chamar ao intervalo, na volta eu vou voltar com vocês, a gente vai abordar outros assuntos também. Tem perguntas aqui para vocês, tá bom? Claro. Perfeito. Vamos lá, pessoal, já já estamos de volta aqui no Estúdio Câmara. Bom, é isso aí, voltamos a falar ao vivo aqui no Estúdio Câmara. Como eu disse, tem mais perguntas aqui do pessoal que está assistindo ao programa nessa segunda-feira, portanto, estamos ao vivo 1h40 da tarde. É verdade que na praça que fica no Largo São Benedito ainda tem restos mortais. Quem está perguntando é a Adriana da Vila Mimosa. Quem quer responder? Os dois sabem certamente essa resposta. Certamente, eu acho que só mexendo ali no... Só para saber. É, mas provavelmente, porque outro cemitério que existiu em Campinas foi ali no centro, onde que é o Largo do Rosário. havia a Igreja do Rosário que foi destruída devido à modernização da cidade. E quando teve a ampliação da Avenida Glicério, o pessoal mexendo ali no Largo do Rosário encontrou ossadas. E isso já é bem recente. Então, se você for mexer naquela região, que na verdade o cemitério não é exatamente onde que é a praça ali, e sim ao lado da Igreja São Benedito, que hoje é construído uma... não está ativo, mas foi construída uma creche ali, né? Creche São Benedito. Creche Bento Quirino. Creche Bento Quirino. Então, embaixo daquela creche havia os cemitérios cativos, que era um cemitério que os escravizados eram enterrados em covas rasas, né? Então, num certo período, começou a aparecer corpos por ali, e aí depois levaram para o cemitério do Fundão, que é hoje, hoje, o cemitério da Saudade, né? Acho que em período da Ferda Amarela. Na verdade, antecede. Campinas tem esse primeiro cemitério, tem um local de enterramento, que é esse do Largo do Rosário, que é onde tinha a Igreja do Rosário. Por que onde tinha a Igreja do Rosário? Porque antigamente, cemitérios, na verdade, não existia essa figura do cemitério. A figura do cemitério, em dimensões católicas, demorou muito para ocorrer. O que aconteceu eram os enterramentos nas cercanias das igrejas ou dentro da igreja. Quem era muito rico era sepultado dentro da igreja ou autoridades religiosas, católicas, ou no entorno, nas naves das igrejas. Então, era assim que funcionava. Então, provavelmente, onde tinha também a matriz, a primeira matriz, ali perto da Basílica do Carmo, ali perto do Monumento Túmulo a Carlos Gomes, ali também pode ter gente enterrada. Barreto Leme, não sei se todo mundo sabe, mas Barreto Leme também está hoje na Basílica do Carmo, mas aí ele não foi sepultado ali, ele foi sepultado na outra matriz e foi levado lá. E a gente tem um cemitério municipal, que aí sim é um cemitério formal municipal, que era na Vila Industrial. Quando fizeram a expansão da João Jorge, isso a gente está falando, se eu não me engano, foi nos anos 50 que derrubaram a igreja do Rosário. Então, nesse período acharam, mas quando fizeram essa outra expansão da João Jorge, também encontraram assadas e não é difícil. Quem faz uma reforma com um pouquinho mais de profundidade na região da Vila Industrial também encontrar resíduos de ossos. Os cemitérios da São Miguel e Almas e o cemitério do Santíssimo Sacramento da Catedral foram inteiros transladados para o cemitério do Fundão na época. Então, mais os outros cemitérios, principalmente um lugar que a gente chamava de quadra geral, que é onde as pessoas mais simples, que não tinham condição de pagar ou de ter jazigos ou de ter essa referência cemiterial podiam ser enterradas, essas provavelmente ficaram lá mesmo. Não tem essa... A gente não tem essa certeza de que elas foram... de que esses corpos foram transladados e a prova disso é isso. Se você faz uma reforma, uma extensão de avenidas, de vez em quando você acha osso lá. E a Praça Castro Mendes, né? A Praça Castro Mendes... No Castro Mendes, no teatro, era exatamente essa região do primeiro cemitério de Campinas, primeiro cemitério oficial. Para entender cemitério no Brasil, a gente precisa entender dois acontecimentos. Um, em 1801, que foi ainda Dom João VI, quando ele decreta... Tem um decreto régio, ainda quando o Brasil era Portugal, para que parassem de sepultar as pessoas dentro de igrejas. Por quê? Existe uma teoria dos miasmas. As pessoas acreditavam que o cheiro do morto passava doença respiratória, mas ninguém obedeceu Dom João VI. Em 1828, Dom Pedro I também decreta uma lei parecida com essa. Também não pega. E aí começam a ter os cemitérios de verdade no Brasil, católicos, em 1830, alguma coisa, tanto que tem uma cemiterada na Bahia, uma revolta promovida pela igreja na época porque ela tinha o domínio econômico da morte. Então, tocava o sino, tinha um valor, sepultar com o padre, tinha um valor, então tudo tinha um valor. Eu estou tentando correr para a gente chegar logo onde eu preciso dizer. Que, em contrapartida, os primeiros cemitérios oficiais do Brasil, não lugares de enterramento, cemitério oficial do Brasil, a gente tem uma disputa, muito provavelmente é o cemitério dos ingleses, é o cemitério da Gamboa, lá no Rio de Janeiro, porque a rainha, quando o Dom João VI vem para o Brasil, ela solicita um lugar para sepultar os não católicos. Por isso que o cemitério dos cativos é interessante, por isso que o cemitério dos alemães também é muito interessante nesse contexto, porque os alemães são luteranos, então eles não podiam ser enterrados pura e simplesmente em campos santos católicos. Então foi muito importante a construção do cemitério dos alemães para representar a atividade religiosa daquela comunidade. que para ser sepultado não deixavam nos campos santos católicos ninguém que não fosse católico ser sepultado. Falei um monte de coisa, né? É, deu uma aula aqui, cara. História do cemitério. A gente tem no Brasil cemitérios protestantes que antecedem muitos cemitérios católicos. São Paulo, por exemplo, o cemitério mais velho de São Paulo, que tu não falou que o Consola não é. É o cemitério dos alemães, também é o cemitério de Colônia, que é de 1829. Mas existiam outros lugares de enterramento? Claro que sim. Inclusive, na Avenida da Saudade, né? Esse dos protestantes, né? Ele tem um pedaço aqui também. Tem um pedaço, né? Tem um pedacinho do cemitério dos protestantes do cemitério da saudade. Oficialmente, o cemitério da saudade... É que pertinho, né, Tiago? É, do lado. O cemitério da saudade que oficialmente é formado pelo São Miguel e Almas, Santíssimo Sacramento, Venerando Terceira Ordem do Carmo, São José e Curadars. Curadars, que era um cemitério para as pessoas com enfermidades contagiosas, infecto contagioso. Caraca, quanta história aí que, certamente, quem está acompanhando a gente, assistindo ao Estúdio Câmara, com certeza, está muito bem informado aí, porque uma aula aí do Tiago e também do Diego. Bom, é o seguinte, Diego, eu preparei alguns pontos aqui para a gente bater um papo sobre Mestre Tito. Você quer falar sobre Mestre Tito, Nossa Senhora das Lágrimas ou Mãe de Carlos Gomes já falou, curiosidade sobre a fundação de Campinas. Escolhe um tema aqui no Estúdio Câmara e vamos bater um papo sobre ele. Falar sobre o Mestre Tito. Mestre Tito. O Mestre Tito, que nem a gente acabou de passar pelo Largo São Benedito, ele foi escravizado com 11 anos de idade, veio da África Central para o Brasil e aí, através do seu trabalho como curanderismo, ele conseguiu pagar a sua liberdade. E ele sempre idealizou, como a gente estava falando, pessoas escravizadas, elas não tinham local para poder frequentar, fazer o culto. Então, não podiam entrar na igreja. Então, a única igreja que eles podiam entrar era a igreja do Rosário, ficar ali em volta. Então, ele idealizou construir a igreja de São Benedito. Mas só que ele não pôde, ele não conseguiu ali, acabou morrendo antes. Mas ele levantou fundos para poder construir a igreja de São Benedito. Então, ele foi muito respeitado no período também da febre amarela. Enquanto muitas pessoas fugiram da cidade de Campinas, ele ficou e pessoas importantes, barões, pessoas ricas, procuravam para poder ter a cura de alguma doença e ele lutou também contra a febre amarela. Bom, outro assunto que eu vi nas suas redes sociais, que eu achei bem bacana também, é o Museu da Sanasa. Exatamente. Porque é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Vamos sim. Pode ser, Diego? Vamos lá então, pessoal. Depois a gente volta a bater um papo com eles. E aí, nunca subiu as escadas da Torre do Castelo? Então, não conhece o Museu da Sanasa. Então, senta aqui lá, conhecido também como Castelo da Água. Como já dissemos no outro vídeo, esse local foi construído em 1940 para servir como reservatório de água com capacidade para 250 mil litros. Utilizado pelo DAE, Departamento de Água e Esgoto, abastecia os bairros da região norte de Campinas. Hoje, encontra-se desativado. Possui três pavimentos. No meio, encontra-se o Museu Histórico da Sanasa, companhia responsável pelo saneamento básico de Campinas. O museu chegou neste local em 1991 e contém peças expostas que foram utilizadas no abastecimento de água na cidade, sendo identificadas através de placas informativas. No térreo, há uma pequena recepção e painéis com informações sobre as bacias hidrográficas da região de Campinas. E no último pavimento, há um mirante em 360 graus. A Torre do Castelo é um lindo patrimônio histórico da cidade, tombada pelo Condepaque. Lembre de assinar o caderno de visitação. Gostou? Então siga a Camp History. Curta e compartilhe com os amigos. Inclusive, né, Diego, na Torre, a gente viu a Torre do Castelo também na reportagem, né? Está uma das sete maravilhas de Campinas. Está uma das sete maravilhas, mas que curiosidade. Eu confesso que essa realmente pegou muita gente surpresa. E a Torre do Castelo é um dos locais, o balão que mais circula carros, veículos. E as pessoas passam ali no dia a dia e na correria, a gente sabe que muitas pessoas não param para poder visitar a Torre do Castelo e algumas nem sabem que pode ser visitado, que há esse museu da Sanasa. Então a gente procurou fazer essa gravação para que as pessoas conheçam, né, e vejam assim, ó, parar um dia para poder visitar a Torre do Castelo, que é uma das sete maravilhas. Tem um museu, tem um mirante no alto onde você pode observar os cantos de Campinas de norte a sul, de leste a oeste. Então assim, a gente sempre recomenda para que as pessoas vão até os patrimônios, visitem, porque há muitos lugares da cidade para poder ser visitado. Pois é, a gente vai voltar já já a conversar com o pessoal aqui, mas antes uma informação importante, porque os estudantes da rede municipal de ensino aqui de Campinas voltaram às aulas nesta segunda-feira. Os 64 mil alunos da pré-escola, também ensino fundamental, educação de jovens e adultos que é a EJA voltaram às atividades após 12 dias de regresso. Portanto, aí a informação para você que está assistindo ao Estúdio Câmara. Estamos ao vivo uma hora e 52 minutos. Qual é o local preferido, na sua opinião, Tiago, das sete maravilhas de Campinas? Já que a gente tocou nesse assunto. O oitavo que era o cemitério. É, não, mas é da sete, assim, né? Da sete, qual que é o seu local preferido? Eu acho a Catedral um lugar muito especial, a Catedral que começa, o Diego ia falar da história da irmã Amália e também da aparição da Nossa Senhora das Lágrimas, eu gosto muito da Catedral por todas, não apenas, e eu não sou exatamente uma pessoa religiosa, mas eu acho que a Catedral de Campinas por ser a maior construção de taipa de pilão do mundo, claro que ela tem reforço, claro que ela tem a fachada que foi feita, mas ela é a maior construção de taipa de pilão do mundo. Ela tem uma mística própria, ela tem uma importância patrimonial que é difícil de mensurar, e também tem uma série de mitologias que ultrapassam os interesses de quem é católico. Então, eu gosto muito das histórias da Catedral, desde sua formação, tem uma história que é mitológica, que dialoga muito com a concepção da Catedral, especialmente com a consagração da Nossa Senhora da Conceição, que diziam que ali era um grande charco, ali era um grande brejo, tanto que passou um rio embaixo da Francis Glicério, ali na parte tem um rio mesmo, até hoje. E aí dizem que quando estavam fazendo essa parte das bênçãos iniciais, antes de poder construir a Catedral, uma serpente foi expulsa, e ficou meio brava, não gostou de ter sido expulsa, uma serpente mitológica. E aí, o que acontece? Depois da construção, e por que que essa serpente, e aí a gente vai juntando os pontinhos e fala, por que que uma serpente, por que que ele... Porque depois a gente tem a imagem, na imagem de Nossa Senhora da Conceição, a gente tem a resposta. Nossa Senhora da Conceição pisa a cabeça de uma serpente. Essa é a imagem dela, pisa a cabeça de uma serpente. Então tem tudo a ver, quando você começa a conhecer a história do lugar, as conexões que elas têm, a gente está falando... Você vai associando e entendendo. Você vai associando e vai entendendo o porquê das coisas. Falou da Nossa Senhora das Lágrimas, está em avaliação, estão em avaliação as aparições da Nossa Senhora das Lágrimas, no Vaticano. Quer dizer, por enquanto, ali no convento das irmãs de Jesus Crucificado, ele está fechado, ele está lacrado até então. Mas para a gente ter dimensão da mudança do status de Campinas, se isso de fato for considerado, Campinas acaba se tornando um ponto do mundo de uma aparição mariana. Isso tem uma mudança no interesse turístico, religioso. Para a gente compreender um pouco isso, é só a gente olhar para a Aparecida do Norte. As pessoas vão lá, peregrinações começam a ir. Então a gente muda uma dinâmica de um interesse turístico que não há na cidade. como tem Lourdes, como tem Fátima, como tem outras cidades. Se for reconhecida a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas aqui, o que a gente tem todo motivo do mundo para acreditar que vai acontecer, porque os relatos e o trabalho que foi feito é muito sério, muito sólido, a gente tem essa possibilidade de mudar o status da nossa cidade também do ponto de vista de turismo religioso. Você quer concluir sobre Nossa Senhora das Lágrimas? Sim, o trabalho que nós fizemos da Nossa Senhora das Lágrimas a gente visitou os locais, que nem o Tiago falou, lá onde que é o convento, que está fechado, a gente fez a gravação por fora, contando a aparição que a irmã Aguirre recebeu de Nossa Senhora das Lágrimas. Para quem não sabe, Nossa Senhora das Lágrimas é a representatividade da Virgem Maria, que é mãe de Jesus. E a irmã Aguirre dali, ela foi para Valinhos, num outro espaço, num convento, ela que veio da Espanha, da jovem para cá e devido a, como o Tiago falou, essa busca, cuidaram em preservar ela e ela acabou depois no final indo para Tabaté, onde ela acabou falecendo e está enterrada lá. Nossa Senhora das Lágrimas tem a imagem dela que está dentro da Basílica do Carmo. Muitas pessoas, como o Tiago falou, o turismo religioso já está acontecendo. Muitas pessoas de fora vêm até Campinas, vão até a Basílica do Carmo para poder visitar a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas. Então, é claro, quando tiver aprovação, com certeza esse número vai aumentar e nós, como guia de turismo, contadores de histórias, assim em diante, a gente tem que aproveitar também esse momento e promover esses passeios turísticos. Boa, mudando um pouquinho de assunto, eu achei interessante que nos passeios que vocês fazem, vocês arrecadam alimentos, agasalhos para doação. Como que é isso? É, o nosso passeio é gratuito, todos os passeios sempre foram gratuitos e a gente faz arrecadação de alimento aqui em Campinas a gente faz para o Banco de Alimentos da cidade, a gente sempre faz isso. Então, a ideia é disseminar a ideia mesmo, a ideia é de criar uma atmosfera nova ligada a esse, eu falo que não é, é muito importante dizer que a gente não é aquele Noites do Terror, não tem nada a ver o passeio. O passeio é um passeio que eu conto histórias sobrenaturais, por exemplo, a história da irmã Amália é uma história sobrenatural a partir de uma perspectiva religiosa, mas é uma aparição mariana. Então, tem várias histórias que a gente tem, as pessoas imaginam que o sobrenatural ele é uma coisa muito exótica e criada muito a partir desse arquétipo do terror e a gente não acredita nisso. Então, por exemplo, mesmo no cemitério quando a gente faz os passeios, claro que a gente conta essas histórias fazem parte daquele território, mas elas têm, para mim, elas têm a mesma importância do que das biografias, porque as experiências humanas têm muito valor, são patrimônio e material das cidades. Quem fala isso não sou eu, é o Unesco. Então, as histórias que as pessoas contam, também em domínios da oralidade, são patrimônios da cidade e é esse ponto que a gente gosta de tocar. Então, a ideia de disseminar isso gratuitamente e quem puder, a gente faculta, não é obrigatório levar o alimento. Quem não tem condição de doar um alimento, pode ir do mesmo jeito, mas quem puder, quem pode, pode ter a certeza que a gente vai dispor esse alimento depois no banco de alimentos da cidade. Então, a gente tem a vontade de juntar todos esses interesses, se deslocar pela cidade, caminhar por lugares estigmatizados, trazer de novo esse interesse. Deixa eu te fazer uma pergunta, os passeios aqui no Cemitério da Saudade são assombrosos ou não? O pessoal pode ir na boa, tranquilão? Pô, pelo amor de Deus, não vai sair nenhum, ninguém vestido de lobisomem, a caveirinha do Silvio Santos, lembra? Do Ivolanda atrás, não vai acontecer isso. É um passeio, mas eu conto histórias sim que fazem parte desse território, que fazem parte da experiência de quem vive lá e de quem viveu alguma coisa lá. Mas não é só isso, eu conto, por exemplo, a história da Revolução de 32, do Aldo Queorato, falo do Hércules Florence. Para a gente não perder o gancho, Tiago, a gente ficou devendo aqui o vídeo do Cemitério da Saudade. Vamos dar uma olhada, então? Vamos lá, pessoal. O Cemitério da Saudade de Campinas, que começou oficialmente a funcionar em 1881 e naquela época tinha o nome de Cemitério do Fundão, além de um importantíssimo aparelho sanitário da cidade, é uma espécie de campo de estudos nosso e de uma forma meio estranha, dá até para a gente dizer que é a nossa casa. E vocês não têm ideia da nossa felicidade em passarmos juntos os primeiros minutos do dia 14 de julho desse ano, porque, para quem não sabe, dia 14 de julho de 2024, Campinas completou 250 anos. Além do nosso rolê ter sido o primeiro evento oficial do aniversário de Campinas de 250 anos, essa imersão na necrópole por entre histórias de personalidades, histórias da própria cidade, milagreiros, histórias sobrenaturais e tantos outros atrativos como arte tubular, por exemplo, é determinante para a gente continuar tentando mudar o olhar da cidade para com o seu principal cemitério, que além de ser um lugar fantástico, é um guardião do maior patrimônio que a cidade tem, que são pessoas. Muito obrigado de estarem conosco em toda essa jornada. Pois é, o mais legal é que foi no dia do aniversário de Campinas, né? Exatamente. 14 de julho que teve esse passeio aí. Como que foi lá? Conta para o pessoal que está acompanhando a gente. Foi um monte de gente doida que foi, né? Nós também. a gente adora porque, na verdade, tudo que a gente faz de uma brincadeira e a nossa ambição isso tudo é a gente combater o esquecimento. Porque a morte, o que te assombra, na verdade, é uma reflexão. O que te assombra, de verdade? No começo, eu sempre falei que o que me assombrava eram como essas histórias eram concebidas. Porque elas nascem normalmente de grandes traumas, de feridas abertas até hoje. Então, a gente não... São raros os casos, por exemplo, de noiva fantasmas associadas a feminicídio ou abandono, outro tipo de violência ou então histórias ligadas à escravidão. São traumas que ainda estão na cidade vivos. Então, o começo era isso. E com o passar do tempo, a gente percebeu que, além desse o que te assombra, que essa era a resposta, então, o que nos assombrava eram os traumas, o que nos assombra de verdade é a falta de memória que a gente tem. E a memória faz a gente vencer a morte. Enquanto a gente lembra... Isso não é nenhum estudo filosófico muito profundo. É aquele filmezinho Viva a Vida é uma Festa, sabe? Da fotografia mexicano. É isso mesmo. Enquanto a gente lembra, a gente está vivo. Enquanto a gente lembra, enquanto a gente acha um lugarzinho na nossa prateleira da saudade para colocar alguém que a gente adora, ama e que nos deixou, essa pessoa continua com a gente. Claro, as dores existirão, a saudade, às vezes, é lancinante, mas ela continua com a gente de um jeito gostoso depois de um tempo. É o que a gente tenta fazer. Fazer com que as histórias da cidade continuem vivas, presentes. Quando você passa quando você passa numa rua que você sabe que tem uma história, o seu cotidiano muda. Você passa na frente do... Bom, cemitério é cemitério, mas você passa na Francisco Glicério, perto do Largo do Rosário, fala, pô, aqui era uma igreja, poxa, aqui era um cemitério. Isso muda seu cotidiano. Você energiza aquele lugar com a memória. o interessante é trazer a preservação, porque você traz a história, as pessoas se identificam com a história e a partir dali começam a preservar aquele patrimônio. Começa a ter mais interesse. A gente vê o tanto que os cemitérios sofreram com furtos, depredação, e não só o cemitério, outros lugares também. A gente tem ali o túmulo, o monumento túmulo de Carlos Gomes, a gente vê o tanto que sofre aquele espaço com a depredação. E aí as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem que Carlos Gomes está enterrado ali. Muitas pessoas passam por ali e acham que é só um monumento. Não, ali Carlos Gomes está enterrado ali. A pedra fundamental daquele monumento foi Santos Dumont que colocou. Então a gente tem o pai da aviação que... O monumento é do Rodolfo Bernardelli que é o maior escultor do seu período. No período imperial ao período da República, esse períodozinho de transição dos dois, o Rodolfo Bernardelli que é o escultor do monumento túmulo do Carlos Gomes, é o maior escultor do Brasil. Era um mexicano que depois se naturalizou brasileiro, mas que era o escultor de referência da Escola de Belas Artes Imperial e depois Escola Nacional de Belas Artes. Então, além de... Já seria motivo suficiente para a gente ter que preservar e respeitar aquele lugar a presença do Carlos Gomes, a gente ainda tem um gênio que fez a obra que o representa. E Santos Dumont que veio até aqui para poder colocar a pedra fundamental em homenagem Jacaros Gomes. Então, as pessoas conhecendo a história, se identificando com a história, elas começam a preservar. Acho que uma coisa interessante do nosso canal Camp History e o que te assombra é levar dessa forma lúdica para as pessoas de todas as classes, de todas as idades, que ela conhecendo a história vai começar a preservar esses lugares. Bom, olha, eu confesso para vocês o seguinte, daria para a gente ficar conversando aqui até às 5 horas da tarde, porque tem muita história, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, então eu gostaria que vocês fizessem aí as considerações finais ao vivo aqui no Estúdio Câmara. Vamos lá, Diego. Um dos bordões que eu carrego também é só tem história para contar quem viveu. Campinas com seus 250 anos. 250 anos tem muita vida e muita história para ser contada. Então a gente convida a todos para poder estar indo lá no nosso canal da Camp History. Também estamos no portfile onde a gente vai estar contando, fazendo leituras de livros que contam a história de Campinas ou de escritores daqui da nossa região. Então as pessoas podem estar ali num momento de lazer poder ouvir as histórias desse livro. Também visitar o YouTube, também podem colocar Camp História ou Camp History para acessar os vídeos. Então vamos preservar a história de Campinas, vamos preservar os patrimônios porque assim a gente consegue continuar contando histórias que é tão linda e continue aí acompanhando o nosso canal, o que te assombra. É isso aí. Obrigado pelo convite. O nosso é isso. É seguir a gente, o que te assombra, o Camp History. Já aproveita aí, já fala para o pessoal seguir nas redes sociais. Isso, e quem tiver interesse de participar de alguma das nossas atividades, todo mês a gente está em Campinas, a gente sai de Campinas também. Quem quiser em outros passeios pode procurar lá na nossa agenda, a gente tem em São Paulo e em outras cidades, mas quem quiser... Eu já vi você em Itatiba, alguma coisa assim. Eu vou, assim, eu pesquiso principalmente milagreiro de cemitério que é o amor da minha vida. Eu vou atrás de milagreiro de cemitério em qualquer lugar do Brasil. É a especialidade da casa. É a que eu posso estudar. É a especialidade da casa. Mas a gente tem atividades em Piracicaba, em Santos, São Paulo, BH, Rio de Janeiro. Então, por enquanto são essas cidades, é o que dá enquanto eu não entro em falência completa, porque é tudo com recurso próprio que a gente faz. Mas, quem tiver interesse também nessas cidades fica super à vontade. Os links para a inscrição a gente deixa sempre lá na nossa bio. Você tocou num assunto interessante para a gente encerrar. Quem quiser colaborar com a página de vocês é possível também. A gente nunca pensou nisso de verdade. Quem quiser colaborar muito pode se inscrever. Se consumir o nosso conteúdo, se inscrever no YouTube, nas redes sociais, a gente pode falar. Ajuda bastante. Ajuda muito. Por enquanto, a gente não tem esse canal de financiamento exatamente porque a gente quer convencer as pessoas a fazerem por si. Não precisa pagar porque a gente acha que se elas contarem as histórias, se elas contribuírem com o alimento, a gente acha que tem uma energia maior aí. Lógico que eu quero patrocínio, mas eu quero patrocínio de grandes empresas. Não quero que o cara que vá me pague. Quero que o cara, uma família que está passando, a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia, vai lá e gaste um dinheiro que, poxa... Então, para não ter isso, claro que se tiver uma grande empresa, se tiverem... Claro que a gente quer patrocínio, mas a gente não pede para quem vai dê dinheiro. E você, Diego, esse assunto? A Camp Risto, ela sempre pede para as pessoas estarem acompanhando, seguindo o nosso canal, que já é uma grande ajuda da população, se inscrevendo lá no canal do YouTube. Mas a gente também faz parcerias com os comércios locais, com as empresas da cidade e região. A gente já tem alguns produtos, alguns vídeos que nós lançamos no nosso canal, contando um pouco da história culinária. Então, em todo local, a história, tem as histórias das empresas, as empresas que iniciaram aqui na cidade, que ajudaram a desenvolver a cidade. Então, aquelas empresas que querem contar a sua história, através do nosso canal, pode estar acessando lá pelo direct, mandando uma mensagem, a gente pode estar... A gente visita o seu local e conta a história da empresa de uma forma lúdica para que valorize esse patrimônio. O nosso, como já morreu todo mundo da história que a gente conta, é muito difícil, que alguém quer... Ninguém quer que a gente conte a história, porque esse cara já morreu, então, eu não quero que conte. não precisa contar a minha, não. Valeu, Thiago. Muito obrigado por atender a gente. Foi um prazer enorme receber você aqui, tá bom? Prazer meu, né? Brigadão. Valeu, Diego. Muito obrigado. Prazer gigantesco também receber você aqui, participando do Estúdio Câmara. Prazer meu, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Pois é, e até uma próxima oportunidade. Já vai ter nossa lei aí do Patrimônio Funerário Cultural de Campinas. Se você me convidar, eu volto. Valeu. Então, é isso aí, pessoal. A gente volta, não é? Com o Estúdio Câmara, amanhã, logo depois do Câmara Notícia, com o Gabriel Castro, o Câmara Notícia. Amanhã tem o Estúdio Câmara também. Eu prometo voltar na próxima segunda-feira com mais informações, mais curiosidades sobre o aniversário de 250 anos da nossa cidade de Campinas. Tchau e até a próxima. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto